O que é o campeão da competição? Estamos com a expectativa boa, já que a gente é atual campeão da competição. Ano passado fomos campeões invictos, e esse ano não está sendo diferente. Ainda não perdemos a competição, agora é a hora do mata-mata. O que é o time mais para escolher quem enfrentar e quem não enfrentar. Todas as equipes agora que passaram são equipes fortes, têm os seus méritos de estar nessa competição ainda nesse momento. Então, esperamos entrar, fazer uma boa partida, e se Deus quiser sair com a vitória, o mais importante para nós agora é o passo de cada vez. Pensar agora, pensar na outra, quem sabe chegar na final novamente.